o pau está comendo solto galera, estou pirando por causa da luta do Midoriya contra o Overhaul, tem One for All 100%, tem individualidade da Eri, tem muita coisa rolando e eu vou te contar tudo isso e muito mais nessa análise de Boku no Hero 13 galera, está demais, se liga Ei Nerd Trunks, Peter está aqui, vocês pediram pra caramba, Peter assiste Boku no Rio eu estava desatualizado, eu parei lá atrás, eu ficava devendo, tinha que trazer esse anime pra cá e aí vocês falaram tanto, falaram tanto desse episódio que eu falei, eu vou me atualizar eu me atualizei, vocês acham que eu estou arrependido? galera, que episódio foi esse? alguém me explica pelo amor de deus, Boku no Rio chegou no ranking de qualidade tão alto que eu decidi trazer pra vocês a análise desse último episódio que saiu, não tinha como eu estou claro, eu estou muito, muito eufórico só que antes de falar sobre isso eu preciso explicar pra vocês o motivo de eu ter parado com as análises de Boku no Hero aqui no canal, ok? e assim, eu realmente estava convicto em trazer pra vocês toda semana análise dos episódios, eu comecei trazendo as análises desde o primeiro episódio dessa quarta temporada, só que vendo as análises aqui do youtube eu fui percebendo que muita gente foi deixando de acompanhar as análises, as views foram caindo semana a semana né, e por isso eu tive que parar, isso faz mal para o canal como um todo não só em vídeos de Boku no Hero, não, isso prejudica qualquer tipo de vídeo, mas se vocês hyparem esse vídeo aqui, mandarem pro em alta, compartilhar com os amigos, recomendar um anime para as pessoas, quem sabe a gente não volta com força total, como eu tenho voltado com outros animes, como está acontecendo agora com o dragon ball, com o naruto, a galera de anime não sei o que está acontecendo, vocês despertaram, vocês acordaram, então o canal está voltando a ser de anime também, estou triste com isso né, então galera me ajuda e vamos reerguer Boku no Hero, porque esse anime merece, na boa Boku no Hero está muito bom, é obra prima, assim olha são poucos animes que conseguem manter um nível de excelência por tanto tempo, desde a primeira temporada de Boku no Hero o anime vai ganhando cada vez mais hype, a qualidade nunca caiu e esse episódio é a prova disso, diferente de Nanatsu do Taizai por exemplo, o Nanatsu estava bom, foi melhorando, aí chegou nessa última temporada e tu já viu né, você viu o que aconteceu, não preciso nem falar, já fiz vários vídeos aqui dizendo o que aconteceu com o Nanatsu do Taizai, que foi um fiascômetro total, e quando a gente olha para esse episódio 13 de Boku no Hero, a gente percebe duas coisas, a primeira é que conseguiram prender a atenção de quem está assistindo do primeiro segundo do episódio até o final, como é que eles fizeram isso? uniram informações importantes de diálogo com uma luta arrasadora que com certeza vai ficar marcada na história dos animes, não é desse anime não, esse tipo de coisa agrega muito no sentimento do público com relação ao anime, cada cena de diálogo, cada golpe, você fica vidrado cara, você fica prestando atenção em tudo e o hype vai lá nas alturas, já outro ponto que eu queria destacar é sobre animação, claro que nas outras temporadas a fluidez e os tratos estavam levemente acima do que a gente acompanha em alguns momentos dessa temporada, mas na boa não tem como criticar a animação de Boku no Hero, para, tá muito maneiro os caras mandam bem, principalmente quando dão aqueles closes né, aqueles frames que viram prints de página de anime, enfim, vocês sabem do que eu estou falando, e assim eu estou falando dessas coisas porque está difícil assistir anime sem se frustrar hoje em dia, sem a gente se decepcionar, é difícil achar anime com qualidade, imagina se a luta do Midoriya contra o Overhaul tivesse uns traços de nanatos, ia ser horrível, a gente estava esperando por essa luta desde o primeiro encontro do Midoriya com o Overhaul lá no beco, criaram um hype gigante em cima disso, e esse hype valeu a pena, já que a gente acompanha a continuação da luta entre o Midoriya e o Overhaul, depois do Miro perder a individualidade, o Midoriya estava bolado, ele viu o Overhaul tratando a ele de um jeito doentio, era uma lavagem cerebral, ainda tinha um Night Eye né, à beira da morte, então assim tudo culminou no maior evento desse episódio, que foi a liberação do One For All 100%, mas para entender como o Midoriya conseguiu usar o 100% do One For All, a gente tem que entender alguns detalhes sobre os diálogos que rolaram nesse episódio, ai cara que episódio maneiro, galera, tá até complicado, quando eu vou lembrando eu fico até emocionado pulei da cadeira, mas vamos lá, primeiro a gente volta lá no começo do episódio, quando o Katsukami está preso pela polícia depois de lutar contra o Skate do Yukio, esse diálogo é importante para entender como é que o Overhaul ficou tão poderoso no final do episódio, nesse início, olha só, é dito que a individualidade do Katsukami é a sucção de energia, ou seja, quanto mais energia ele suga mais ele fica poderoso e mais ele vai crescendo, isso explica o motivo que o Overhaul usou o corpo do Katsukami como uma das fontes de poder para a fusão e como ele ficou enorme daquele jeito, era muita energia acumulada né, mas uma parada importante que eu queria comentar aqui com vocês é o fato de que o Twice e a Toga também estavam tentando capturar ele, eles tinham plano de capturar a Eri e provavelmente entregar ela para a união dos vilões para o Shigaraki, então o que dá a entender é que desde o começo o Shigaraki já tinha planejado trair o Overhaul, e isso significa que o Twice e a Toga dentro da Sheeha Saikai era um plano para tentar descobrir os segredos por trás do cárcere da Eri, já na luta do Midoriya contra o Overhaul a gente vê que não tem como, Midoriya a 20% de poder ainda tipo nem um pouco pare para enfrentar o Overhaul, mesmo motivado pela possível morte do Night Eye e pelo desespero em proteger a Eri, diferente do Mirio que conseguiu deitar uma galera na porrada e ainda conseguiu se manter de pé contra o Overhaul, mesmo depois de ter perdido a individualidade de permeação, por outro lado o Midoriya ainda tinha protagonismo no jutsu né, e estava lá disposto a dar um máximo de si contra o Overhaul, mesmo não aguentando, então a primeira coisa que ele consegue fazer é dar um salto no arco que o Walmart costumava fazer, isso faz o Midoriya voar para longe no campo de batalha enquanto carregava a Eri nas costas amarrada pela capa do Mirio, enquanto o Midoriya planava no arco a Eri, o Overhaul aproveitou para se fundir com o Katsukami e aí a parada ficou tensa galera, ficou tensa porque o Overhaul ficou muito poderoso, o Overhaul ficou overpower e isso era um problema, já que o Night Eye tinha previsto que o Overhaul também ia sair daquele campo de batalha e depois disso ia matar o Midoriya, na rua mesmo, esse era um futuro definido pela individualidade do Ser Night Eye, o lance é que tudo mudou depois que a gente descobriu a individualidade da Eri, que é uma individualidade rara e bastante perigosa, já que a individualidade dela é a rebobinação, ela consegue usar o poder que sai do chifre dela para fazer a matéria retroceder no tempo, um exemplo disso foram os ratos do laboratório que o Overhaul estava estudando com sangue da Eri, os ratos foram ficando cada vez mais jovens a ponto até de ficarem em forma de filhotes depois desaparecer, essa individualidade foi usada contra ela psicologicamente, já que ela usou esse poder contra o pai dela sem querer, ela foi julgada lá e abandonada pela própria mãe por causa disso, e todo o plano do Overhaul girava em torno dessa individualidade, já que a ideia era criar um soro que rebobinasse o corpo das pessoas para acabar com as individualidades, e ele conseguiu fazer isso, ele usou essa técnica contra o mírio que voltou a ser um humano comum sem individualidade, o Overhaul ia ganhar muito dinheiro com isso, já que ele também planejava fazer um soro contra o efeito do primeiro soro, ele ia criar a cura e vender para as autoridades, era um plano excelente que com certeza ia ser muito útil e eu vou falar o porquê daqui a pouquinho, mas antes ainda sobre a luta galera a gente viu que o Midoriya conseguiu 100% do One for All justamente por causa da individualidade da ele que rebobinou o corpo dele até o momento em que ele não sentisse dor, isso de forma constante, ou seja, ele podia usar o 100% à vontade que o corpo dele sempre ia voltar ao estágio inicial, tipo sem ferimentos, zerado depois disso cara, cara galera é só pancadaria, destruição, teve de tudo e com qualidade, o Midoriya ficou em outro patamar, mas pra mim o melhor momento foi quando o ser o Night Eye viu Midoriya de pé no final da luta né, e o Overhaul derrotado, o Midoriya mostrou pro Night Eye que o futuro pode ser sim alterado, isso tipo é um sinônimo de esperança, já que Night Eye tinha previsto a morte do All Might há anos atrás e tinha visto o Midoriya morrendo contra o Overhaul, e claro que isso fez o Night Eye sorrir, lógico que a gente também, e isso significa que o futuro tem esperanças, o All Might e o Miriam talvez possam se recuperar caso a Air consiga controlar a individualidade dela, esse é o caso que eu falei sobre a utilidade da individualidade da Air, cara isso é muito bom, daí o hype só aumenta e eu já estou com muita, mas muita expectativa mesmo para os próximos episódios, temporada perfeita, o vilão perfeito, os big 3, o Kirishima dando a volta por cima, o clima, a tensão, tudo galera seguinte, se você não viu esse anime ainda, olha se você aceita uma indicação é essa, assiste esse anime e eu tenho certeza que depois você vai voltar aqui pra me agradecer, você vai falar valeu como eu já indiquei alguns animes pra você, que vocês já me agradeceram em várias redes sociais assiste esse anime você não vai se arrepender, e olha eu quero agradecer a você que me encheu a paciência pra assistir esse anime, no final das contas você não me encheu, eu que estava errado, eu que enchi vocês de não ter visto esse anime obrigado de coração galera, ajuda agora com joinha, levanta o hype desse vídeo pra gente continuar com o Boku no Hero, é com certeza o seu hype, o seu feedback positivo botando, compartilhando esse vídeo, dando like, comentando, e isso vai fazer com que a gente volte, não tem erro, é assim que funciona a máquina do youtube, eu não estou negando pra vocês, então se inscreve aqui também e porque isso vai ajudar mais ainda, a sua inscrição é o que mais levanta aqui a casa, o que mais faz a máquina girar, tamo junto sempre galera, até a próxima, fui!